Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com Clash Royale e é o seguinte, hoje vamos abrir o baú do clã nas minhas duas contas Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa Mas antes de começar a abertura dos baús, mano já vai deixando seu like aí pra ajudar o canal, bora Continuar metendo muito like nos vídeos E se você é novo no canal, mano, já desce a barrinha aí, se inscreve no canal Só clicar no botãozinho vermelho e vamos lá, rumo aos 200 mil inscritos até o final do ano, rapaziada Então conto com a força de vocês, então vamos lá, vamos abrir esse bagulho logo Vamos lá, eu tenho um baú aqui, a coroa Vou abrir um baúzinho de ouro primeiro, que o baúzinho de ouro é mais ruimzinho Tá, 270 de ouro, uma máquina voadora, bola de fogo, canhãozinho e pra fechar um clone Ultimamente eu só tenho ganhado essas cartas meio ruim Tá, vamos lá É... baú da coroa, vamos lá baúzinho da coroa, o que você tem pra nós daí? 582 de ouro, 2 gemas, 7 bárbaros 13 cavaleiros, 54 servos e pra fechar 8 fornalhazinhas Vamos abrir aqui o nosso baú do clã pra ver qual que é o do negocinho aqui, hein Vamos lá, 1620 de ouro, muito bom Estamos juntando ouro aí, né, rumo ao gigante nível 11 Será que eu consigo o gigante nível 11 até o final do ano? Não sei, cara, vamos ver 4 lápides, 1 executor, 1 lançador, goblins, 124 espíritos de fogo e pra fechar, goblin com dardo É um baú de veras muito ruim porque eu não uso nada dessas cartas no meu deck Então, sei lá, não tem... não é muito bom Ó, condicionador de cartas concluído Top som, mano, muito obrigado, hein Muito obrigado, ganhei mais 50 bárbaros de elite Show de bola Agora estamos aqui na minha conta secundária, eu ia falar Mas na verdade ela é a minha principal, mano Mas eu tenho jogado muito mais na minha outra conta que eu já abri pra vocês Vamos ver o que a gente tem aqui, ó 10 gemas grátis, ok 10 gemas grátis é sempre bom Vamos lá, vamos abrir 2 baúzinhos de prata aqui Depois a gente termina o nosso baú da coroa Vamos pedir uma carta aqui, que a gente vai pedir espírito de gelo Eu tô precisando upar uma carta pro nível máximo aqui nesse deck também, mano Mas ainda não tem o ouro Vamos dar o gigante pra galera aqui Pra gente pegar o ouro, a gente abre, né, vamos lá Vamos abrir o baú do clã aqui, sem muita enrolação 1.620 de ouro 1... uma... nossa, 1 a 3 mosqueteiras, velho 18 barril de esqueletos 9 curas 79 morceguinhos 17 máquinas voadoras 143 goblins lanceiros Muito bom, eu nem uso mais essa carta, mas é bom pra caramba E 3 carrinhos de canhão Nossa, tá bem... bem me churuca, hein E eu vou fazer algumas batalhazinhas aqui pra vocês E é o seguinte, mano Eu quero propor um desafio pra meu amigo, nível 13 O que você tá fazendo aqui nesse nível de troféu, meu querido? Eu quero fazer um desafio pra vocês e quero saber o que vocês acham Comentem aí embaixo o que vocês acham Eu quero tentar pegar 4.600 nessa minha conta É nível 13 bem ruim Pelo nível da gangue dele Eu quero tentar pegar 4.300 nesta minha conta E é o seguinte, eu quero fazer um desafio Se eu não conseguir pegar 4.600 nessa conta, nessa temporada Eu vou fazer um sorteio de gift card aqui pro canal, mano O que vocês acham? Será que dá bom? O que vocês acham aí? O que vocês acham? Vocês acham interessante? Né? De veras é bacana? Então comentem aí embaixo Eu quero saber de vocês se vocês acham que vai valer a pena Se vocês acham que é legal um desafio desse aí pro canal Ok, vou dar uma zapzinha aqui É de morteiro, mano Nubizão Ok, vou pegar você aqui Eu acho que ele não tem Ok, velho Eu acho que ele não tem nada pra segurar minha horda Ou sei lá Pelo menos não que ele jogou até agora nada pra segurar ela Vamos ver Será que tem espírito de fogo? Alguma coisa assim, mano? Não sei Vou jogar você aqui Ele vai jogar o bombardeiro de novo Com certeza Ah, não Jogou o morteiro Ok Vou jogar você aqui Ai, tem flecha Ok, mano Esse cara tem flecha A flecha é chata, mano Ok Não era pra ele jogar a bomba Mas enfim, tá valendo Será esse o nível 13 mais noob do Clash Royale, mano? Será esse o nível 13 mais noob do Clash Royale? Não sei Vamos aguardar aí até o final da partida Pra ver o que vai rolar Eu nem joguei meus bárbaros até agora, velho Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Vou jogar um zap aqui Foda essa flecha dele Essa flecha dele vai me quebrar Vou jogar você aqui Ah, agora que eu vi o... Nossa, agora ele tá vindo forte, mano Cadê meu zap, mano? Ah, já era Perdi a torre Caramba, agora que eu precisava do meu zap O zap sumiu, velho O problema é chegar na torre, velho Com esse cara chato Um cara chato desse Nossa senhora, velho Um cara desse não merecia nem estar aqui, velho Na moral Pelo amor de Jeová Senhor Jesus, mano Nossa senhora, cara Tô aí ruim pra caramba, velho Nossa Se não fosse o deck dele chato Para um caramba O problema... Mano, o deck dele tinha as duas cartas mais... Não Será que tinha morcego? Não, foguetão, velho Que daí ia fechar o deck mais chato Porque o deck de cabana É muito irritante, velho Aí o cara mistura cabana Com morteiro Eu vou até testar isso, mano Será que dá bom? Eu tenho uma série aqui no canal Que eu jogo com deck de cabana, velho Será que deck de cabana com morteiro Será que dá bom, velho? Nunca pensei nisso Ok Só criei meu gigante, mano Pelo amor de Deus Também, ó Quando você vem com a mão toda torta Não tem nada na mão, velho Já tem Ele jogou o maguinho ali Vou jogar você aqui Vai matar o mago Matou o mago Vou jogar a Buxa de Sombria aqui Ok, ele gastou um zap Será que ele vai levar a torre? Eu acho que ele vai Tá, não levou a torre Beleza Show de bola Ele tem bola de fogo, mano Provavelmente ele vai jogar o corredor Com o predict de bola de fogo agora Ou não? Tá, não jogou Ok, ele não sabe ainda que a gente tem a horda também Então vamos na miúda aqui Eu pensei sinceramente que ele ia jogar o predict do... Mano, ultimamente eu tenho pego muita gente com esses decks de gigante com corredor Tipo, um deck meio estranho, mano Sei lá Sei lá, né, meus queridos Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Ué, mano O que ele vai fazer? Ok, jogou o maguinho ali Mas ele vai perder a torre, cara Por que ele não jogou a bola de fogo? Alguém me explica? Alguém me explica por que esse camarada não jogou a bola de fogo, mano? Que eu não entendi Ok Beleza, seguramos ali Agora ele vai jogar a bola de fogo Se ele não jogar a bola de fogo agora Mano, o que que... Ah, velho, boa Agora sim Aê, moleque Não, problema que tu vai perder a torre, né? Obrigado Ué, mano O cara pediu pra perder a torre, cara Eu não entendi o que esse cara fez O cara tá sacanagem Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Beleza Seguramos ali o finalzinho E ganhamos de virada Vou mandar um chorinho pra ele aqui Porque eu sou desse, mano Vou mandar um chorinho aqui Porque eu sou desses, mano Então façam suas apostas Será que eu chegarei? Ai, a gente precisava de duas coroas Pra mim o valor da coroa Show de bola Vamos abrir aqui Vai ver o que vai ganhar Nada de bom É, pra variar Nada de bom Então façam suas apostas E comenta aí embaixo Se vocês acham ou não Que eu vou chegar nos 4600 Valendo um gift card Aqui para o canal, galera Bom, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal se você é novo E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí